Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel, xalom, a paz de cristo para todos vocês vamos à liturgia aqui São Benedito, sabe por quê? Porque hoje nós temos a solenidade de todos os santos e São Benedito é um dos nossos queridos santos, então hoje é domingo 4 de novembro de 2018 a cor dos paramentos litúrgicos é verde, hoje é branca, a cor é branca retificando, a cor é branca, então solenidade de todos os santos o dia de todos os santos ocorre em 1º de novembro mas a igreja católica realiza a solenidade na missa de domingo, no dia do senhor porque há possibilidade de mais participações já que caiu num dia de meio de semana vamos lá então a primeira leitura deste domingo na solenidade de todos os santos 4 de novembro de 2018 cor litúrgica branca a primeira leitura é a leitura do livro do apocalipse de São João capítulo 7, versículos de 2 a 4 de 9 a 14 eu, João vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol ele trazia a marca de Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar dizendo-lhes não façais mal à terra nem ao mar nem às árvores até que tenhamos marcado na fronte os servos de nosso Deus ouvia então o número dos que tinham sido marcados eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações tribos, povos e línguas que ninguém podia contar estavam de pé diante do trono e do cordeiro trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão todos proclamavam com voz forte a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus dizendo amém o louvor a glória e a sabedoria a ação de graças a honra o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre amém e um dos anciãos falou comigo e perguntou quem são esses vestidos com roupas brancas de onde vieram eu respondi tu é que sabes meu senhor então ele me disse esses são os que vieram da grande tribulação lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeio palavra do senhor graças a Deus é a primeira leitura dominical agora nós temos o salmo 23 ou 24 na bíblia hebraica versículos de 1 a 2 3 a 4 a b 5 a 6 e o refrão 6 este é o refrão é assim a geração dos que procuram o senhor repetindo é assim a geração dos que procuram o senhor ao senhor pertence a terra e o que ela encerra o mundo inteiro com seres que o povoam porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável refrão é assim a geração dos que procuram o senhor quem subirá até o monte do senhor quem ficará em sua santa habitação quem tem mãos puras e inocente coração quem não dirige sua mente para o crime refrão é assim a geração dos que procuram o senhor sobre este desce a bênção do senhor e a recompensa de seu deus e salvador é assim a geração dos que procuram e do deus de israel buscam a face refrão é assim a geração dos que procuram o senhor agora temos a leitura da primeira carta de são joão capítulo 3 versículos de 1 a 3 caríssimos vede que grande presente de amor o pai nos deu de sermos chamados filhos de deus e nós o somos se o mundo não nos conhece é porque não conheceu o pai caríssimos desde já somos filhos de deus mas nem sequer se manifestou o que seremos sabemos que quando jesus se manifestar seremos semelhantes a ele seremos semelhantes a ele porque o veremos tal como ele é todo o que espera nele purifica-se a si mesmo como também ele é puro palavra do senhor graças a deus agora temos o evangelho proclamação do evangelho de jesus cristo segundo são mateus capítulo 5 ou 5 versículos de 1 a 12 a pelo sinal da santa cruz livra-nos deus nosso senhor dos nossos inimigos glória a vós senhor naquele tempo vendo jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se os discípulos aproximaram-se e jesus começou a ensiná-los bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os aflitos porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados os puros de coração porque verão a deus bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de deus bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus palavra da salvação glória a vós senhor então é a liturgia a solenidade de todos os santos liturgia dominical 31º domingo xalom a paz de Cristo Jesus para você que acessa o blog repórter paulomaciel ponto blogspot ponto com facebook ponto com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel xalom a paz